As folhas totalmente picotadas mostram a gravidade do problema. A lagarta medideira, como é conhecida popularmente, tem sido uma das vilãs dos agricultores no sul do estado. Diversos municípios da região já registram problemas devido à infestação do inseto. Das propriedades que cultivam feijão no município de 13 de maio, quase todas foram prejudicadas pelo inseto. As lavouras, que estariam repletas de folhas verdes e já apresentando as primeiras vagens, estão completamente destruídas depois da infestação de lagartas. O agricultor Gilberto foi surpreendido com o ataque, que em menos de uma semana destruiu todo o cultivo que tinha dois meses. Ele nunca havia enfrentado um problema parecido. Desde criança do meu pai, a gente sempre foi agricultor, eu nunca vi uma afetação desse tipo aqui na nossa comunidade e região. Para nós foi um absurdo, é peca total. A minha lavoura de feijão não é 90% nem 80%, é 100% perdida. A SIDASC divulgou uma nota informando que ainda não sabe o que levou a lagarta a se proliferar em um número tão grande, nem o que tornou o inseto resistente aos inseticidas que antes solucionavam os problemas. Mas o calor forte durante o verão pode ter contribuído para a reprodução da lagarta. A SIDASC informou também que estuda maneiras de evitar que a infestação continue. Os prejuízos dos produtores ainda não foram contabilizados. E o feijão agora era um dinheiro extra que entrava agora no meio do ano. Para nós era um dinheiro extra, um dinheiro muito bem-vindo. E agora, infelizmente, com esse ataque não vai vir. Vai ser uma perca grande e a gente vai sentir muito com isso. E não só nós agricultores, mas o município também. É uma grande perca para o município.